Shalom mais uma vez, eu estou começando novamente uma jornada aqui no Parque Arqueológico de Jerusalém em frente ao Mikve, o banho ritual do primeiro século, em frente ao arco que dava acesso à esplanada do templo, ao pátio dos gentios, à estoa real que ficava aqui em cima. E nós agora estaremos seguindo nesta direção para conhecer um pouco mais sobre esta estrutura do parque em direção à outra parte do período do primeiro século. Mais uma vez, eu quero convidar vocês a estarem compartilhando este vídeo e lembrar que ele está feito em 360 graus. Então, virem a câmera para todos os lados, para baixo, para cima, para a direita e para esquerda. E vamos participar junto comigo nesta jornada, mais uma vez, pelas páginas da Bíblia em Jerusalém. Ok. Agora que eu estou saindo desta região do banho ritual, eu estarei passando novamente pela região, aqui tem mais um banho ritual, estarei passando novamente, aqui está fechado, vou sair por ali, vou sair por ali, estarei passando novamente pelos palácios Umaidas ou Umaidas e estarei me dirigindo à escada de Hulda. Mas no caminho, nós estaremos passando por alguns pontos importantes para entendermos um pouco mais da história de Jerusalém. Bem, esta é a rua do primeiro século, construída por Herodes, a que passeavam reis, profetas e sacerdotes, e até mesmo Yeshua e os discípulos passavam por aqui e tinham acesso ao templo pelo arco, conforme eu falei para vocês. Nós vamos seguir agora em direção oriental, para conhecer os palácios Umaidas. Bem, nós estamos passando bem no meio, entre dois palácios Umaidas, e esta grande pedra que vocês podem ver aqui, ela provavelmente parte ali também da estrutura do arco. Pode-se ver os encaixes aqui também, e o contorno arredondado dela. Quem são as Umaidas? Bem, as Umaidas são parte do período islâmico precoce, que governou Jerusalém após o período bizantino. Nós estamos falando aí a partir do oitavo século da Era Cristóvão, eles tinham acesso aqui, e haviam quatro palácios. Então quando você viaja a Jerusalém, e vier nesse sítio arqueológico, e ver esses pinheiros que vocês estão vendo aí, na realidade se trata do pátio central que havia em volta dos palácios Umaidas. Então vocês agora podem ter noção onde ficavam as colunas também, do palácio, que foi construído com as pedras que foram retiradas aí do monte do templo, da estrutura da Esplanada, construída por Heróides o Grande. Bem, nós vamos seguindo por aqui, gente, há muito o que se vê em Jerusalém. Se você quiser saber mais da história dos Umaidas, aqui existe um resumo muito bom que mostra a estrutura do palácio. Havia um, dois, três, quatro palácios, e nós vamos seguindo nesta direção para mostrar antes dos Umaidas o que havia aqui. O clima está agradabilíssimo, nós estamos em torno de 10 graus aqui em Jerusalém, sol e frio. Então dá disposição para caminhar, vontade de caminhar. Agora, vocês estão terminando de passar pela estrutura Umaida e nós podemos ver aqui, debaixo do palácio Umaida, uma estrutura bizantina, ou seja, antes da conquista dos muçulmanos, quem viviam aqui eram os romanos cristãos. É importante salientar que o período bizantino é entre o terceiro até o sétimo século, em Israel até menos, Mas, está aqui a estrutura de uma casa do lado de cá, outra casa do lado de cá, casas do período bizantino. Então, se vocês querem saber como era a casa no período bizantino, está aqui uma boa opção. Tem que se tomar certo cuidado aqui, já o aviso, porque a escada é muito estreita. Estamos agora no nível bizantino. Aqui vocês podem ver uma sala ou um quarto bem decorado, com um arco típico do período bizantino, um relevo reticulado, vocês estão vendo aqui, prateleiras, telhado normalmente era feito assim, coberto de madeira, ou com pedra em cima, ou com palha e margamassa, para isolar a temperatura. E aqui um pequeno pátiozinho, que deveria ser maior para essa direção. Nós vamos seguindo agora para o outro lado. Aqui o outro lado. E podemos ver aqui, novamente, um bolso hidráulico aqui dos dois lados, para evitar infiltração. Nós vamos seguindo aqui, e vamos entrar na estrutura de uma casa. Aqui nós estamos vendo uma cozinha. Eu não sei se vocês estão vendo bem, por causa da iluminação, mas vocês estão vendo aqui um lugar para lavar. Os artefatos. Aqui, uma espécie de fogão de lenha. Eu disse que como a cadene aqui, talvez uma grade de ferro, que apoiasse aqui uma pequena dispensa. Uma pequena dispensa, entrada de luz. Obviamente que com o fogo ficava bem mais claro. Nós vamos seguindo aqui nesta direção, mais estreita ainda. Bem, se você está gostando de caminhar comigo pelo subsolo de Jerusalém, clique em gostei, compartilhe o nosso canal, e aperte o sininho para que mais pessoas possam receber as notificações. Estamos descendo ainda mais. Temos aqui uma outra estrutura, que é uma sala. Miguel, mas por que uma sala? Porque está bem decorada, com mosaico. E está com reticulário, que é este desenho na parede. Nós temos aqui prateleiras, talvez, para colocar lâmpadas, candelabros. Nós temos outro reticulário aqui, ótimo. Na realidade, isto aqui é um alto relevo, isto aqui é um reticulário. E aqui pode ser uma estrutura de uma cama. Vocês podem ver aqui inscrições que os israelenses andaram fazendo. Vocês têm outro nicho aqui, diversos nichos. Seja para guardar roupa, talvez o maior para guardar roupa. Pequeno, às vezes, para colocar uma lâmpada. E, novamente, o telhado era nesse tipo de estrutura que foi colocada aqui pelo Parque Nacional. Mas era assim mesmo que se fazia. E nós estamos falando de um quarto aí, ou uma sala, onde se recebiam as pessoas. É importante salientar também que muitas das salas tinham camas. A gente sempre vê isso nos filmes, no período romano. As pessoas deitavam e conversavam com pessoas sentadas. Então, aqui você pode ver essa pequena estrutura também. Tem aqui a saída para um pátio. Vou sair aqui. Um pátiozinho aqui também com reticulário. Opus reticulum. Na realidade, esse é o nome correto. Opus reticulum. E vamos descer aqui ainda mais. Com cuidado. Chegar a câmera para mais perto. Não se assustem comigo. Bem, já estamos aí a mais ou menos 5 ou 6 metros abaixo do nível do período uma ida. E vocês podem ver aqui um reservatório. Aqui um reservatório. Outro reservatório aqui. A gente pode chamar também de cisterno, né? Cisterno. Está aí. Escavado na rocha. Afinal de contas, a família aqui em cima precisava ter uma fonte de água. E mesmo que não houvesse aqui uma fonte de água, a água era recolhida das chuvas pelos telhados das casas e pela rua. Ela é concentrada em reservatórios como esse e utilizada durante o ano todo. Eu já falei sobre a questão da água e do vinho com vocês em outro vídeo. A água, quando ela se assenta num lugar como esse, após a chuva, a sujeira desce para a parte inferior e na parte superior ela fica mais pura. Porém, a gente sabe que o nível da água vai baixando. Então, uma forma de purificar a água era utilizar um vinho de baixa qualidade, que era quase um vinagre, misturava-se com a água e se tomava e assim conseguia ter vida mesmo no auge do verão. Então, eu vou subindo aqui, uma escada íngreme. Então, não havia vida na Judéia sem vinho, gente. O vinho era essencial para manter a qualidade de vida, a qualidade da água e era essencial dentro da cultura judaica também, que o vinho é considerado, obviamente, santo, utilizado para culto, para adoração. É feita uma bênção antes de se tomar o vinho. Então, agora vocês estão entendendo aí a importância do vinho na sociedade hebreia antiga e também a importância da sociedade judaica de hoje. Bem, já estamos na região oriental do Ofel, que é dividido por esta parede. Se vocês repararem bem, essa pedra que vocês estão vendo aqui, ela era parte de um portal que havia lá, o portal romano. Daqui a pouco eu vou estar mostrando vocês esse portal. Nós temos aqui outras estruturas bizantinas que podem ser vistas aqui, mosaico, muito bonito. A inscrição está aqui. Haja felicidades para os habitantes dessa casa. Então, esse negócio de colocar versículos, textos bíblicos e bênçãos bíblicas em casas não é uma coisa de hoje, não é uma coisa judaica, não é uma coisa cristã, é uma coisa da antiguidade. Os judeus faziam isso e os cristãos bizantinos aí também já faziam isso. Ok, então lembre-se, aquela estrutura ali, ela está no local errado. Essa estrutura é o que a gente chama de espólia, ou seja, foi reutilizado de outro local. Então, quando você ouvir o termo espólia, fique sabendo que é algo que foi retirado e reutilizado. Não somente ela, mas também esta outra decoração que vocês vão ver aqui. Esta outra decoração que está aqui muito bonita, com esse floral, esse medalhão que está aqui. Vocês podem ver essa estrutura belíssima, pode ver a câmera aqui para a esquerda e verem a decoração romana. Romana da época de Herodes ou romana bizantina? Bem, esta provavelmente é uma decoração romana bizantina. A gente está falando aí do segundo e terceiro século. Provavelmente o período de Adriano ou Traiano. Posterior à destruição de Jerusalém, durante a segunda grande revolta. A revolta de Bar Corva, apoiado por a Bia Kiva. Mas, se você chegou nesse ponto aqui no Ofel, você pode ver explicação sobre dois umbrais de portas que podem ser vistos aqui. Aqui, eu vou mostrar para vocês, na real, o de baixo do período bizantino, que provavelmente tinha aquela decoração que vocês viram ali. E o de cima, este aqui, que parecem essas linhas do período de Herodes. E o que é mais impressionante é esta inscrição aqui, que é uma proibição dos gentios de entrarem no templo com a declaração de que eles podem morrer se eles entrarem não sendo judeus. Então, onde e o que nós estamos falando? Nós estamos falando a porta inferior, vocês podem ver destacada aqui da minha frente, virem a câmera para frente. E a porta superior, lá em cima, é a porta do período de Herodes. Mas aquele fresco, aquele desenhozinho lá em cima decorado, é do período bizantino. Conforme eu falei para vocês, existe aqui uma espole, é uma mistura de estilos, mas pode ser visto aí, pelo menos, o umbral original da porta romana do período de Herodes. E haviam duas portas aqui na realidade, esta era a mais à direita, e havia uma outra mais à esquerda. E essas duas, mais três portas que haviam lá, eram chamadas de porta de Hulda, da profetisa Hulda. Então, nós estamos falando aí de portas que estavam aqui presentes no primeiro século, por onde também os discípulos de Jesus e Jesus passaram. Só que aqui, gente, era a saída, e lá ficava a entrada. Agora, já já, eu vou mostrar para vocês a entrada, porém, eu quero interromper já já este vídeo, porque está ficando muito longo. Não esqueçam de compartilhar, de clicar em gostei, e de apertar o sininho para receber as notificações. Mas, antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês parte da escada original de Hulda, que podem ser vistos aqui, e eu vou explicar para vocês por que eu estou descendo o nível aqui, de dois em dois, e não de forma direta. Bem, se há um lugar onde você vê pisos originais de Jerusalém, este local é lá onde eu mostrei no primeiro capítulo. De baixo do arco tem aquela rua, que é a Rua Herodiana, era a principal rua da cidade na época do primeiro século. E aqui também, essa parte da escada que vocês estão vendo aqui, é a parte original, as pedras foram cortadas na rocha. Ou seja, 100% de chance de que Jesus e os profetas passaram por essas escadas aqui, descendo do Monte do Templo, e passaram por uma outra escada mais adiante, subindo para o Monte do Templo. Sobre a explicação, por que é sempre dois, um, dois, e assim por diante, vou estar falando no próximo vídeo. Então, não perca, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que vocês gostam, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Deus abençoe profundamente a vida de vocês, e não esqueçam de clicar em gostei. Até a próxima. Aqui é Miguel Nicolévski do Cafetorá, mais uma vez, em Presença Santa Graus, nos Passos de Jesus e pelas páginas da Bíblia. Stop recording. Stop recording.